E boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo desta vez estou aqui para vos apresentar o meu novo cão, eu recebi este cão antes de ontem, por isso ele é novinho, é um setter que ele se separa de mim, em princípio sim, ele é um setter inglês, é mais um setter inglês, eu só tenho setter inglês quase, vai ser bom para caçar as galinholas, eu já vou gostar. Prontos, aqui está ele, o nome dele é Anton de Piago, é um setter inglês como já vos tinha dito, é de uma linha italiana de setters, é de uma linha italiana de setters que é boa para caçar as galinholas, ele tem um ano e meio, o cão, é muito dócil, também obedece muito bem, e é um cãozinho cara muito triste, estava muito triste na gaiolazinha dele, e agora está um cão feliz, muito feliz, anda-se após polinho e espinote, a banar o rabinho, e é um cão feliz, e vamos ver no que é que isto vai dar, esperemos que dê algo muito bom. E eu quero-vos mostrar outra coisa aqui, malta, para além do cão, são os cartuchos que eu recebi, que eu compro que o buscário finalmente chegaram, bem, são estes os cartuchos, são os Trust Smalls, calibre de 32, 14mm, para a minha arma, estes são em chumbo 6, e isto são 15 gramas de chumbo, acho que sim que são, e tenho 3 caixas de 8 para as cordonizes, cordonizes, galinholas, e tenho uma caixa de 6 para as paradizes, para as paradizes chocas, porque eu para as paradizes chocas gosto de dar um cartucho mais pequeno, porque elas são tão fáceis, um cartucho mais pequeno, um cartuchinho mais pequeno, um cartuchinho, até deitado, e quer que coxem, coxem o cão, coxem o cão, e quer que coxem o cão, e quer que coxem o cão, não queremos a festa. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, e que tenham gostado aqui do canito novo, é meu canito novo, a promessa para esta próxima época, e é isso pessoal, fiquem bem, vemo-nos num próximo vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso apoio, e é isso, fui! E aí E aí E aí E aí